Falamos aqui do centro de Caxias para destacar uma informação interessante que está vindo do governo federal para o consumidor. O decreto do governo federal prevê que a partir de agora os postos revendedores possam afixar esse decreto. Entrou em vigor, ele foi assinado pela presidência da república nessa terça-feira, dia 23, mas só vai entrar em vigor daqui a 30 dias. Por esse decreto, os postos revendedores de combustíveis em todo o país ficam obrigados a afixar na própria unidade revendedora o que incide de imposto sobre o que o consumidor vai pagar. Por exemplo, deve estar afixado em uma placa, por exemplo, os impostos federais, os impostos estaduais também. Há exemplo, vamos só citar aqui um exemplo do ICMS, o valor da contribuição do PIS, PASEP e COFINS, além do valor da CID, que é a contribuição federal sobre a importação e comercialização do petróleo, gás natural e derivados. Esses valores devem estar presentes para que o consumidor possa saber qual é a incidência de imposto federal ou estadual no preço do produto, ou seja, no preço dos combustíveis. Lembrando que a Petrobras, ou seja, o próprio governo federal, já nesse início de 2020, concedeu três aumentos de combustíveis e já anunciou, apenas é um anúncio, de que vai retirar ou pelo menos vai congelar por dois meses impostos federais para tentar equilibrar, ou seja, pelo menos tentar manter o preço dos combustíveis como estão. Nenhuma sinalização no sentido de baixar os preços, mas apenas de mantê-los como estão. por apenas dois meses. Outras informações em nossa programação, Júlio Massilva com imagens de Júnior Leite para o programa Pela Manhã.